Você está preparado para mais uma Ideia Nutri? Para você que não me conhece, eu sou a Andréa Silva, sou nutricionista, criadora do site ideianutri.com e o tema de hoje é como manter a dieta nos finais de semana. Então, eu não sei se você está fazendo dieta agora, se começou agora, se faz tempo que você faz dieta, mas você sabe e percebeu que aos finais de semana você tem muitas dificuldades. Por quê? Sexta-feira é happy hour com os amigos, sábado é aniversário, domingo é a reunião de família. Se você tem essas dificuldades, saiba que nesse vídeo eu vou passar algumas dicas. Vamos lá para a primeira dica? A primeira dica é planejamento. Se você sabe que nesses três dias vai ser três dias de festa, se prepare. Nesses dias você pode tomar bastante suco detox, chá termogênico, diminuir bastante o carboidrato. Quais são os carboidratos? Só para você ter mais ou menos noção. É arroz, batata, feijão. Reduz essa quantidade nesse dia que você for fazer esse happy hour ou sair com seus amigos. E duas horas antes dado o evento, coma algum lanche natural ou alguma tapioca. Para quê? Para você não chegar nessa festa com muita fome. Outra situação, por exemplo, você vai numa festa de aniversário. Em vez de você comer um monte de doce, um monte de salgadinho, seja chique. Come pouco, sabe? Em vez de você comer três, quatro pedaços de bolo, come um pedaço só. Salgadinhos, come um de cada um. Mas, quando você for nessa festa, aprecie aquele alimento. Mastigue bem aquele alimento. Para quê? Para você não extrapolar muito. Porque senão, o que vai acontecer? A semana inteira você fez a dieta, chegou o sábado e o domingo você extrapolou. Já era a dieta. Então, não faça isso. Aprecie. Bom, pessoal, essas são as dicas que eu queria passar para vocês. Se vocês gostaram, dá um joinha aqui embaixo, dá um curtir, compartilhe com seus amigos. E se você quiser ficar por dentro de todos os vídeos, saiba que toda segunda, quarta e sexta, eu estou postando vídeos novos no meu canal. É só você se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.